Ninguém passa calor, se tiver ajuda, ninguém passa frio. Legal, cara. Tem um reliprojetor, então, muitas das vezes a gente faz eventos ou aluga pro pessoal de empresa que gosta de fazer algum tipo de evento, palestra. O cara que o Roberto, ele vai tratar meu vídeo, hein? Da América Latina, né? Aham. No mundo todo não consegue ter noção, porque não consegue chegar em todos os lugares pra saber, né? Aí aqui a gente tem, também o pessoal faz provas, campeonatos. Aí aqui a gente tem a sequência de tiro de 5, 30, 100. Até o carro vermelho vai dar 250 metros. Aham. Naquele platezinho pra frente do carro, né? 250 metros. Aham. Mais pro fundo, 350, e lá, naquele plate amarelo, lá, 400 metros. Legal, cara. Tá, então isso aqui é 100 metros. Ali é o... Ali onde tá o trator ali, ali de frente é 5. Ah, 5, tá legal. Dá 100 metros. E ali... Ali é... Ah, lá do lado também tem... Entendi. E essa aí é a torre de rapel? Isso. Legal. Ah, tá legal. Tá legal. Obrigado. Um, explicando aqui um pouquinho da base amalite do complexo de tiro e o segundo vídeo explicando um pouquinho sobre a SAC, nossas empresas, estratégias de carbo de porte, tá? Vamos lá. Profundidade de campo de 25 metros, tá? Um acelerador de projéteis, ali a chapa de AR500 de 2,5 polegadas em 45 graus, tá? Temos todos os boxes blindados, o traje de coletor de pó, o traje de ar de primeiro mundo, ar climatizado, transportadores de alvos robóticos, tá? Então aqui é um ambiente bem seguro, bem controlado, lembrando que sempre o instrutor estará acompanhando também por causa da atiradora aqui. Essa é a nossa linha. Vou apresentar a linha Black Power 10, angulada em 45 graus, tanto no teto. Nosso teto é concretado, tá bom? O concreto é usinado aqui nas laterais, que é um trato de banco, tá, gente? Olha, a gente consegue ver mais ou menos a espessura do concreto. O diferencial dessa linha é o desacelerador de projéteis, a chapa de AR500 tem mais de 2,5 polegadas, tá bom? De espessura. Aqui o projétil bate, angulada em 45 graus as duas chapas, eles desaceleram e acaba parando naquela cana letra lá no final, tá? Lá conseguimos fazer todo o recolhe do chumbo, da jaqueca, todo o material, para a gente devolver para a fabricante e fazer a reciclagem. Não agrede o meio ambiente, né? Como a gente é acostumado às vezes a tirar em barranco, acaba aí o chumbo contaminando o lençol climático, etc. Aquilo não agrede, gente. E o mais importante também, né, além do meio ambiente, é a segurança. Não tem risco de ter um ricochete ou um incidente de ricochete na nossa linha de tiro, tá? Normalmente 100% seguro, tá bom? Nós adaptamos alguns holofortes para o time esportivo, principalmente aqui na parte da noite. Apesar de ser apertado, nós temos a produção de... Então aqui é a pistola Glock, geração 5, modelo G17, no calibre 9x19, beleza? Ela está aberta, sem munição, fria, tudo bem? Vamos fazer a empunhadura, um treinamento de enfisada e acionamento de gatinho. Se assuste, tudo dispara. Olha só, nós temos um anel aqui, ó. A nossa alça é um anelzinho, perfeito? Vamos jogar a sobrinha um pouquinho mais alta no ombro. O recuo é mínimo, tá? Você vai gostar de tirar mais pênis do que com a arma. Eu também, dividindo sempre o colo do cartilho, mantendo as regras de segurança. Vamos colocar a mão. No meio do guarda-mão, no meio do guarda-mão. Aqui, ó, tá? É leve pra caralho. É leve, é leve. É leve, é leve, é leve. Ó, tá quase tudo no mesmo buraco. Um fui eu que fiz a... Sabe o que você faz daquele aí? Essa é a sepa do... Essa faz menos barulho, né, Tom? Caraca, isso é uma bomba. Ó, essas três aqui, tem três no mesmo buraco. Esses daqui fui eu que fiz um negocinho assim. Parabéns.